Então vamos aqui reunidos nesse momento, com os corações unidos, fechar os nossos olhos materiais. E agradecer ao nosso querido Mestre Jesus por estarmos aqui reunidos nessa noite, em seu nome, para mais uma oportunidade de aprendizagem. Queremos dar as graças por todo, por podermos estar aqui reunidos e humildemente te pedindo, Mestre querido, que abençoe as nossas casas e ilumine as nossas mentes para o conhecimento que será exposto pelo nosso querido amigo Márcio. Que a espiritualidade amiga o envolva num manto de luz nesse momento. Queremos também agradecer a presença dos mentores e espíritos amigos. E damos por iniciada a reunião pública desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite. Eu acho que a Helene não estava ontem, né? Então, eu fiz uma colocação ontem, eu vou repetir aqui, né? Que a ideia da gente ter isso daqui, eu chamaria, eu sei que hoje o nome que nós demos foi palestra, né? Mas eu gostaria de fazer isso mais num formato de aula, até para a gente entender um pouco melhor como é que fica as exposições nesse formato de aula. A grande diferença entre fazer uma palestra e uma aula é que numa palestra normalmente só eu falo e no final a gente conversa, abre um pouco de espaço para a pergunta. Mas eu gostaria de tentar hoje que eu faça a exposição sim e vocês podem deixar o microfone aberto. A qualquer momento alguém pode, como se fosse numa sala de aula, fazer o seu comentário, trazer a sua experiência ou fazer uma pergunta, alguma parte também que não entendeu. Dessa maneira eu gostaria que a gente tentasse ter um pouco mais de interatividade, né? Para a gente ver se a gente consegue entrar num ciclo, às vezes, não tão cansativo, onde a gente acaba ficando, às vezes, até um pouco com sono, né? Porque só uma pessoa fala, às vezes você não entende, se você não entende, a mente já vai embora para outro lugar, né? Então, que a gente possa fazer dessa maneira interativa, tá? Com todo mundo que está participando aí, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos falar hoje de diálogo e desobsessão. Não tem como a gente falar de obsessão e desobsessão se a gente não conversar a respeito do diálogo. Porque o diálogo, ele é a parte fundamental onde a gente atua nas reuniões mediúnicas, né? Que é a ferramenta que a gente tem, que praticamente todo centro tem, onde a gente acaba dialogando com alguns irmãos que estão em dificuldade, ou eles ainda têm um entendimento não muito adequado a respeito do bem e do mal, ou estão em algum caminho ainda muito ruim, né? Então, nós vamos ver, nós vamos falar de obsessão, desobsessão e vamos conversar bastante a respeito de diálogo também, tá? O roteiro que a gente tem para hoje, nós vamos primeiro então dar os conceitos, né? De obsessão, desobsessão e diálogo, os tipos de obsessão, as técnicas e as necessidades que a gente emprega no diálogo, as equipes, não só as equipes encarnadas, mas as equipes desencarnadas também, a postura da equipe encarnada, que é fundamental, né? Porque isso existe uma maneira correta de se fazer, existe toda uma regra de bom senso que a gente deve seguir para poder ter sucesso nesse trabalho. Vamos falar a respeito do dialogador, né? Vamos falar a respeito de fé e amor, porque é fundamental, não é possível um dialogador conseguir fazer um bom trabalho se não tiver inserido em fé, né? Se não tiver amor dentro de si, a gente não tem amor suficiente que faça o trabalho de maneira completa. A gente sabe que o nosso amor, ele é complementado pela equipe espiritual. Por isso que esses trabalhos, eles sempre são em conjuntos, né? Da equipe encarnada e a equipe desencarnada, que normalmente é em muito maior número do que a encarnada. O interessante de todo desse trabalho mediúnico é a gente passar a entender um pouco mais a respeito de nós mesmos. Eu acho que as pessoas que participam da mediúnica, apesar de ter muita gente que não gosta, que acha muito pesado e tal, mas os grandes beneficiários somos nós mesmos, aqueles que estamos participando aqui encarnados, né? Porque é a melhor maneira da gente entender as dores do ser humano, principalmente os erros que a gente acaba caindo ou de maneira recorrente, né? Porque a gente sabe que a gente já vem de algumas encarnações e parece que a gente tem a tendência a repetir os mesmos erros, né? E, finalmente, é uma metodologia desobsessiva, né? Que é o que a gente pratica durante uma mediúnica, tá? Depois eu tenho uma conclusão e trago também a bibliografia do que foi utilizado para a gente poder falar, tá bom? Então, tá lá na Gênesis de Kardec, a respeito dessa... ele fala, né? Um pouco a respeito aqui dos espíritos. E ele começa dizendo assim, então, Pululam, fervem, pululam quer dizer fervem, infestam, em torno da terra, os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços nesse mundo. Então, quando a gente lê isso daqui da primeira vez, já choca um pouco, né? Porque Kardec está sendo bem claro em nos dar um entendimento que a gente não está sozinho, né? Se a gente, então, parar para raciocinar um pouco a respeito disso, a gente vai pensar, então, puxa, nós somos por volta de 7 bilhões de espíritos encarnados aqui na Terra. E somos por volta de 21 bilhões de espíritos desencarnados. Quem são? A gente, às vezes, tem a tendência a não prestar atenção quando a gente fala em espírito desencarnado, né? Mas esses espíritos desencarnados somos nós mesmos. É a população que habita aqui o globo, que é a mesma, que está lá esperando uma oportunidade de vir encarnar aqui. Então, se a gente parar para pensar um pouco a respeito disso, aqui na Terra não é em qualquer lugar que você vai, né? Por exemplo, tem alguns bairros que eu procuro evitar, que eu acho muito violentos, né? Algumas pessoas, eu não me sinto muito bem de estar constantemente me relacionando. E a gente se esquece que, se a gente tem 7 bilhões de pessoas nos acompanhando aqui na Terra, a gente tem o dobro disso lá no mundo espiritual. Por isso que Kardec traz de maneira brilhante aí, dizendo que são muitos os espíritos que nos acompanham. E isso traz uma reflexão para que a gente possa, então, começar a pensar, falar assim, puxa, mas são tantos assim? E é por isso que talvez o espírita seja tão preocupado aonde ele se conecta, né? Onde a gente conecta o nosso pensamento. Por quê? Quando eu falei, ah, tem alguns lugares que eu vou, né? Tem outros que eu não vou. Tem a porta da minha casa, normalmente eu deixo ela fechada, eu não deixo ela aberta. E a Maria Angélica trouxe, na última vez que ela fez uma palestra, uma colocação muito importante. A gente ter um pouco de atenção com relação ao mundo espiritual, a quais portas nós estamos deixando abertas, né? Porque a gente faz a conexão com o mundo espiritual dependendo do padrão vibratório que nós vibramos, o padrão que a gente está. Então, aquilo que você se conecta durante o seu dia, né? O tipo de programa que você vê na televisão, o tipo de violência que você deixa entrar na tua casa, seja através de um noticiário, ou seja através de uma série que você está assistindo, essas são as conexões que você vai ter, provavelmente, principalmente durante o teu sono, durante o horário onde a alma se desprende do corpo, né? E, então, navega livremente pelo mundo espiritual. Então, é um pouco com relação a isso que a gente tem que ter atenção. É claro que nós estamos na Terra porque a gente pertence à Terra e esse é o nosso padrão vibratório, porque senão a gente estaria habitando Júpiter. Não é o caso. Nós estamos habitando a Terra e o nosso padrão vibratório é em acordo com a Terra. Então, não adianta também, do dia para a noite, eu queria virar um santo, né? Não adianta daqui agora eu só querer assistir à Missa do Papa ou programas que não têm violência nenhuma. A gente não vai conseguir fazer isso. Mas quando a gente sente muito a evidência que alguma coisa está errada, está um pouco fora do comum, seria importante talvez a gente prestar um pouco de atenção com relação àquilo que nós estamos nos conectando. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Alguém tem alguma dúvida? Como eu falei, gente, se vocês participarem, eu vou ficar mais feliz do que eu já estou de apresentar. Ainda não tenho dúvida, mas voltei. Eu não preciso... Obrigado, Roberto. Não precisa ser só dúvida, tá, gente? Às vezes também, quando a gente dá uma aula, é gostoso, do que a gente aprende também com as pessoas, com as informações que vocês trazem. Se tiver alguma... Às vezes não é dúvida, mas é alguma coisa que gostaria de acrescentar àquilo que eu falei. É isso que torna esse trabalho nosso aqui rico. Tá bom? Mas vamos aqui para o segundo slide. A obsessão e a desobsessão, ela está presente na Bíblia. Ainda na Gênesis, de Allan Kardec, ele traz que chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Então, a gente não sabe, graças a Deus, Deus nos deu a benéfica da gente não se lembrar de todas as nossas vidas. E isso é muito bom, porque isso não ajudaria na encarnação presente que nós estamos. Mas, às vezes, em outras vidas, eu não sei direito o que eu fiz, com certeza, no grau que estamos, todos nós já demos as nossas escorregadas, já tivemos os nossos erros. Então, às vezes, a gente não sabe exatamente quem nos acompanha. E a gente precisa ter um pouco de consciência que, com certeza, alguém talvez nos acompanhe. Quando eu penso a respeito disso, eu sempre me lembro um pouco do Divaldo. Se o Divaldo, na história dele, ele contou isso para nós, não só no filme, mas como ele também relata isso constantemente nas suas palestras, ele, durante um período longo da sua vida, o acompanhava um obsessor. Ele tinha junto dele ali um espírito que, no passado, eles tiveram um problema. Parece que esse espírito houve alguma interação entre o Divaldo e o espírito. E o espírito acabou se motivando a tirar a vida dele próprio. e ele parece que acusava o Divaldo a respeito disso. E esse espírito o acompanhava há muito tempo. Eu não sei se alguém aqui já tinha ouvido falar dessa história. Sim. E esse assunto só foi resolvido num momento onde o Divaldo, lá na mansão do caminho, acabou por receber uma criança e acolheu, como ele faz, com relação a todas as crianças que são deixadas lá à porta. E assim que ele acolheu a criança, então aquele espírito apareceu para ele. e aquela criança parece que era um parente. Eu não me lembro agora se era mãe dele ou se era um parente muito próximo dele. Era mãe. Obrigado, André. E ali parece, então, que a coisa um pouco que se resolveu. Então, a nossa vida, com certeza, ela sempre... Nós sempre estamos sujeitos às ações de obsessão. E a gente não sabe exatamente quem caminha conosco ou quais influências a gente tem, a gente sofre ao longo da vida ou durante o nosso dia. E tem uma passagem aqui da Bíblia onde Jesus faz a cura de um lunático. Então, eu trouxe essa passagem só para a gente deixar bem claro como isso não aconteceu agora. A questão dos obsessores, isso não veio junto com o Espiritismo. Quer dizer, não é de 1857. É de toda a nossa história. Eu trouxe uma de 2 mil anos atrás, a época de Jesus, mas se a gente passar a estudar a história quando você estuda depois da morte, onde ele traz... O Leão Denis traz muita informação a respeito dos primeiros anos, 5, 6 mil anos atrás, das primeiras religiões, lá você verifica que já existia também espírito obsessor naquela época. Então, a passagem diz assim, a cura de um lunático. E quando chegaram à multidão, aproximou-lhe um homem pondo-se de joelhos diante dele e dizendo, Senhor, tem misericórdia do meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus, respondendo, disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrereis? Trazei-lo aqui. E repreendeu Jesus, o demônio, que saiu dele e desde aquela hora o ministro sarou. Então, essa é uma passagem clara onde a gente tem um exemplo de um obsessor que acompanhava, então, um encarnado. Alguma colocação, pessoal? Eu tenho. Mas eu já ouvi falar, né, muitas vezes pessoas que têm problemas psicóticos ou que têm muitas alucinações e que vão muitas vezes fazer tratamento em centro e muitas vezes melhoram muito porque essa linha tênue entre o que é uma obsessão e o que é de verdade, de fato, um problema psicológico ou uma coisa. Pode acontecer de ser completamente um obsessor ou geralmente isso vem desencadeado com o físico, com o espiritual? É complicado a gente tomar por regra que normalmente esse tipo de situação que você descreveu é um obsessor. às vezes não é, às vezes pode ser a mediunidade da pessoa, né? E aí ela começa a fazer um pouco de confusão porque quando a mediunidade não é educada ou, traduzindo, aquela pessoa não tem conhecimento aprofundado, ela não estudou a doutrina, ela passa, então, a não entender o que está acontecendo. E até para a gente, nós que estudamos bastante, né? Eu, por exemplo, eu digo que eu tenho muita dificuldade, né? Eu participo de mediúnica, eu sou um dialogador em mediúnica, né? Agora eu estou um pouco menos ativo porque eu estou ficando mais tempo aqui em Ohio. As mediúnicas que a gente pratica na Nova Flórida sempre são de sábado, né? É, pela manhã. Então, eu só faço parte do estudo e quando começa a mediúnica, a gente não faz mediúnica em casa. Existe um entendimento que a mediúnica sempre é adequada que a gente faça no centro. É bem certo. Então, eu vejo sempre muito o obsessor, sim, eu vejo a maneira como ele se comporta, mas eu vejo também os médiuns, né? E quanta confusão a gente traz. Eu mesmo tenho dificuldade em entender o que, às vezes, pode ser um obsessor que me acompanha, que em alguns momentos ele pode, aquele ímpeto de raiva que a gente tem, pode ser aquela pessoa que está desencadeando em mim, ou quando sou eu mesmo. Porque, veja, a gente não pode passar a usar da desculpa que é um obsessor. Eu sei que, assim, eu estou aqui nessa fase da vida porque eu já cometi muitos erros. E isso é normal. É o crescimento normal de cada um de nós. Então, quantas desses, às vezes, desses repentes, às vezes que eu perco, sim, a paciência, que eu dou uma resposta atravessada para um familiar meu, para um filho, para a minha mulher, ou que eu deixo de atender uma pessoa que me pede alguma coisa na rua, quantas vezes não é o meu instinto envelhecido que está lá dentro de mim e não é um obsessor? Eu mesmo tenho dificuldade em reconhecer quando é um e quando é outro. Então, respondendo um pouco, Roberta, eu acho que é difícil a gente colocar em uma caixinha. Eu acho que, às vezes, sim, é um trabalho de desobsessão. E quando existe um obsessor junto, aí o centro ajuda muito. Ao longo do tempo, aquele obsessor vai ser tratado lá. Sim. Quem é? A Andreia? Esse não é a Simoni. Oi, pode falar. Já que você abriu, assim, para poder fazer relato, Legal. Eu gostaria de fazer um relato ao que eu, a experiência que eu vivi com a minha mãe. Então, assim, agora não por conta do Covid, mas ela também, assim como você, trabalhava como no que eles chamam lá na Federação Espírita de São Paulo, colegiados. E muitas vezes ela trazia as histórias, algumas coisas de que acontecia para lá. Então, assim, o que eu conheço em relação a isso é do que ela me falava. E, assim, eu não deixo no que você está falando, da questão da influência dos obsessores, ela... Teve algumas vezes, assim, que eu notei diferença na minha mãe. Assim, porque, como você falou inicialmente, né? Muitas pessoas acham que é um trabalho muito pesado e, né, e blá, blá, blá. Mas aí eu vi, assim, a importância de a gente estar sempre vigilante. Então, assim, muitas vezes eu vi ela chegava esgotada do trabalho, mas às vezes eu sentia, assim, que às vezes ela estava num nível, assim, que alguma coisa acontecia que acho que ela estava sendo influenciada e muitas das vezes e ela não reconhecia isso, o problema era esse. Então, eu já cheguei a conversar com a minha irmã em relação a isso, assim, acho que a mãe está, né, acho que ela está precisando, acho que ela deveria se afastar um pouco, porque o que acontece lá é muito disso, né? Quando um médium, ele está passando por algum tipo de problema e ele é afastado até, aí vai para o tratamento e aí, quando estiver se sentindo melhor, aí volta para o trabalho. Mas, você falando isso, me veio, assim, sabe, relembrar as coisas que aconteciam durante, né, quando a minha mãe estava lá trabalhando e as coisas que aconteciam, que ela me falava, então, assim, só uma vivência, que você falou. Muito legal, muito obrigado de você ter trazido essa história para a gente, né, isso que faz parte aí da sua vida e que você tem de maneira viva, né? É exatamente isso, às vezes lá nas mediúnicas tem dia que a gente sai da mediúnica muito pensativo, né? Muitas das vezes a gente sai muito pensativo porque são coisas que tocam a nós mesmos, são problemas que nós temos, né? Como eu acho que eu já disse, o grande beneficiado da vida mediúnica somos nós que trabalhamos nela, né? Porque você tem condição de se analisar um pouco melhor, às vezes você enxerga ali a dor do outro, que lá no fundo do teu coração é a mesma dor que você carrega, né? E muitas vezes a gente leva para casa, assim, algum companheiro e quando isso acontece nós vamos ver um pouco mais adiante aqui, né? A gente tem, sim, o poder, né, da prece que está sempre do nosso lado e a gente nunca deixa de ser atendido, né, de maneira que a gente tenha fé muito forte dentro de nós. A gente vai ver um pouco mais para frente, vou falar um pouco a respeito do quanto é importante para o doutrinador, para o médium, né, ter fé, né? E muitas vezes, Simone, também, às vezes, da maneira como você colocou, a gente tem diversos níveis de obsessão. Uma delas que a gente tem nesse quadro aqui, né, é a fascinação, que muitas das vezes ela acontece, sim, com pessoas que trabalham dentro da doutrina, tem contato com os espíritos, isso é muito comum, né? Vamos até ler aqui, a fascinação, ela é uma ilusão produzida pela fundireta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações, o médium fascinado não acredita que o estejam enganando. Fascinação é muito comum dentro da casa espírita, né? E ela é muito sutil, às vezes, é muito difícil de você pegar ela. Então, vamos supor o seguinte, que a gente tem um espírito que ele se passa por uma pessoa boa, mas, na verdade, não é exatamente assim, né? E ele, de maneira, então, ele tem a sua ação sobre o médium e o médium acaba, então, entrando nesse estado de fascinação. Eu vou dar um exemplo, claro, de fascinação. Por exemplo, às vezes, o médium passa a ter a certeza absoluta que ele está conversando com o Francisco Cândido Xavier, ou muito pior, eu já ouvi histórias, eu não ouvi nada nesse nível, mas eu já ouvi histórias de médiums que acham que estavam trazendo comunicação de Jesus. e, quando você analisa o médium em si, o médium tem certeza absoluta daquilo. Então, é por isso que a gente chama de fascinação nesse momento. Ele está, exatamente como o texto traz aqui, ele está sob a ação direta de algum espírito que está tendo, sim, influência sobre ele. Então, é nessa hora, como a Simone trouxe na história, que, normalmente, o dirigente daquela reunião, então, acaba recomendando que o tal médium se trate, vá fazer os trabalhos de fluidoterapia, vai receber os passes, vai passar por um período em tratamento até que ele possa, então, depois voltar à reunião. Porque, se você mantém a reunião com essas pessoas, às vezes, com uma situação como essa, acaba destruindo todo o grupo. Porque os espíritos que, às vezes, agem nessa linha, às vezes, vamos chamar da maldade, do desentendimento, eles querem, realmente, acabar com essas reuniões. Eles não têm interesse nenhum em que essa situação continue. Eles acham que a gente está interferindo um pouco na vontade deles, o que não é verdade. Então, essa é a fascinação. Vamos voltar aqui só na primeira, que é um tipo de obsessão simples, onde os sinais que surgem esporaticamente, são de irritação, ciúme, inveja, ideia de perseguição, amargura, ansiedade, doenças fantasmas, validade, irreverência, atitudes debochadas, inconveniente. Essas são, realmente, às vezes, difíceis de vocês pegarem. Eu dei um exemplo meu aqui com relação à irritação. Às vezes, eu não sei exatamente. Acho que a irritação, às vezes, está dentro de mim mesmo. e, às vezes, eu posso pensar, poxa, mas essa irritação foi um pouco demais. Aí, eu tenho que parar para pensar direito com o que eu estava conectado naquela semana, com o que eu me conectei, que porta que eu abri. Porque a gente tem que passar a ter essa disciplina de entender quais portas eu abri, que agora eu estou me conectando com esse tipo de situação aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa, pessoal? Vamos aqui. Subjulgação. É uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro julgo. A subjulgação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjulgado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras que por uma espécie de ilusão ele julga sensatas. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. A subjulgação levada a certo grau pode levar à loucura. Com certeza, eu já vi subjulgação corporal uma vez só e é quando a gente tem uma situação que todo mundo fica com medo, mas que aquela pessoa entra num estado onde claramente não é ela e ela se torna violenta não só na sua fala, mas como nas suas ações e precisa tomar muito cuidado da maneira. Nunca tocar uma pessoa que está sob subjulgação corporal, nunca tocar nela, porque quando você toca, na verdade, você está tocando no espírito que está ali e isso pode reverter com um ato às vezes de violência. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa ter sempre atenção. Se algum dia dentro de um centro espírita acontecer essa situação, sempre tenha em mente a gente não tocar. e com relação às subjulgações morais, são diversas. As pessoas que têm às vezes que entram numa situação de dificuldade com relação à alimentação, que é uma coisa muito comum hoje em dia que a gente tem, pode ser, não estou dizendo que todos os casos de problemas das pessoas que têm problema com relação à alimentação está ligado a uma subjulgação, mas pode ser, por que não? Às vezes o espírito ali está tão envolto na vontade dele de prejudicar que ele acaba então fazendo essa construção que paralisa a vontade daquele que a sofre, que paralisa a sua vontade de se alimentar adequadamente e aí a pessoa passa então a ter aquele quadro que a gente conhece onde ela não se alimenta ou ela se alimenta e na sequência acaba botando para fora, não consegue reter o alimento. Pessoal, está todo mundo entendendo direito o que eu estou falando? Estou sendo claro na maneira de... Eu queria fazer um comentário, Márcio. Bom. Agora que você já leu os três tipos aí, é sempre bom a gente lembrar que tudo isso que acontece em relação a nós encarnados e a um espírito acontece também em relação a nós encarnados e outros encarnados. Na verdade, o espírito, nós somos todos espíritos, como o Márcio falou, alguns estão do lado de lá, outros estão do lado de cá, mas é o mesmo tipo de interação e o mesmo tipo de fatos que acontecem. A gente tem um pouco essa ideia, esse misticismo de que quando é... quando a obsessão é feita por um espírito, a gente não consegue se defender, mas isso não é verdade. eu gosto sempre de fazer analogias e eu gosto de usar metáforas porque mostra como isso acontece tanto na nossa vida no dia a dia. Por exemplo, essa obsessão simples, é uma sugestão. Imagina que alguém chega para você e fala por que você não pinta o seu cabelo de vermelho? Pronto. Se for um espírito que chegou para você e falou por que você não pinta o seu cabelo de vermelho, você vai pensar poxa, meu cabelo ia ficar legal de vermelho, acho que eu vou pintar. você pensa que a ideia é sua e faz ou não faz. Ou você pode pensar eu detesto o vermelho, jamais pintaria meu cabelo de vermelho ou você acha que legal, vai ficar bom pular e pinta meu cabelo de vermelho. Pura e simplesmente isso, é só uma sugestão. A fascinação acontece também com nós encarnados. Por exemplo, adolescentes ficam fascinados por ídolos musicais, por youtubers, por, sei lá, astros de rock. a gente fica fascinado com uma pessoa que a gente conhece, que a gente acha muito inteligente, que a gente, sei lá, gosta muito, tem muita admiração, e aí aquela pessoa, o que ela falar, o que ela vestir, o que ela usar, aquilo vira moda, a gente vai tentar copiar tudo o que ela faz, a gente vai tentar fazer, às vezes é um líder religioso para algumas pessoas, eu falei dos adolescentes, mas às vezes pode ser um líder religioso, assim que surgem as seitas também, então são pessoas por quem a gente tem uma grande admiração e a gente passa a copiar e a gente passa a entregar a nossa vontade nas mãos dessa pessoa, eu acho que na obsessão, a chave do que é obsessão é que a gente deixa de ter o controle sobre a nossa vontade e a gente entrega essa vontade para alguém mais, seja um obsessor, seja um encarnado, seja alguém que a gente gosta, pode ser até alguém que a gente gosta muito, por exemplo, é um taquera, sei lá, quando a gente está flertando com alguém é uma obsessão simples, a gente está ali ligado, só percebendo o que a pessoa está fazendo, seguindo ela nas redes sociais, prestando atenção, é só uma obsessão simples, quando a gente caiu mesmo de amores, estamos ligados, estamos lá da pessoa, já tem ali uma entrega, já tem uma reciprocidade no relacionamento, já tem um... já chegou junto, aí vira uma fascinação, aí o que o namorado fala é muito mais importante para você, a opinião dele sobre a sua roupa faz você trocar de roupa, aí você começa a entregar as suas decisões e olha, não é uma obsessão, é uma pessoa bacana, é uma pessoa que você gosta, é uma pessoa que você escolheu, mas você vai entregando as suas decisões, você quer ir para um lugar, ele quer ir para o outro, você deixa de ter a sua escolha e vai entregando na mão do outro, e a subjugação é aqueles casos em que isso, essa entrega foi feita de uma maneira tão grande que a pessoa perde o controle, quantas vezes a gente vê na televisão aí mulheres de maridos que fazem violência doméstica, que espancam e elas não conseguem sair de casa, elas vão à delegacia fazer uma queixa, depois elas retiram a queixa, elas se arrependem, elas querem continuar com o cara, sabe, ganham medidas protetivas, mas elas voltam para casa, elas querem ficar na subjugação dos caras, a gente vê isso todos os dias na televisão, gente, então, subjugação, fascinação e obsessão simples acontecem entre encarnados também, eu estava lendo essa semana, ontem, antes de ontem, um artigo sobre catfishing nas redes sociais, agora por causa da Covid, um monte de perfil falso, de gente fazendo perfil falso nas redes, nos sites de relacionamento, porque tem uma porção de mulheres carentes de, por causa da Covid, não se relacionam, querendo, né, um engajamento e eles estão passando o golpe, aí fazendo as mulheres se apaixonarem e depois perdem dinheiro e somam e desaparecem, então isso existe no mundo real também, né, o que, assim, é porque a gente está falando de espiritismo e a gente deu o conceito de que obsessão é a influência dos espíritos maus, e aí eu até não gosto muito de categorizar o que é espírito mau, porque eu acho que todo mundo é mau em algum momento do dia, mas obsessão é quando a gente entrega a nossa vontade, o nosso poder de decidir o que a gente quer para alguém mais, seja essa pessoa boa ou ruim, a gente faz isso até com o nosso anjo da guarda, ai meu Deus, me inspira, para que caminho eu vou para onde eu vou pronto, eu estou pedindo, olha, me obsidia, meu anjo da guarda, sabe, eu estou entregando para ele, a gente é que escolhe para quem que a gente entrega, né? É, não, muito legal a colocação da Andrea, né, é exatamente isso que ela falou e me leva a lembrar quando eu comecei falando que a gente somos, nós somos 21 bilhões de espíritos, né, então exatamente a gente existe realmente a obsessão, eu gostei do exemplo que ela deu dos encarnados, né, porque o exemplo é perfeito, é exatamente como é encarnado, a gente é a mesma pessoa que passa para o mundo espiritual e passa a fazer o mesmo tipo de coisa, a gente na doutrina, a única colocação que eu faria, né, André, é que a gente na doutrina a gente chama de obsessão quando tem esse lado que não é para uma coisa boa, né, na própria definição de Kardec no começo a gente tinha, né, e quando sempre é para o bom, porque a gente tem os nossos guias conosco também, a gente chama de intuição, né, então é só essa, mas é só uma questão técnica, eu adorei o exemplo que você trouxe, porque é exatamente isso, né, nós encarnados, a gente sofre, sim, situações de obsessão, e aí depois aquela pessoa morre e continua fazendo a mesma coisa, né, exatamente isso, até porque são os mesmos espíritos, né, vamos lá, a gente aqui só tem um quadrinho, onde começa, então, a obsessão, né, e aqui ele fala que a obsessão começa em nossas próprias imperfeições, né, porque é um pouco isso que a André estava falando, né, você mesmo permite que isso aconteça, a gente, o exemplo dela é muito bom, porque fica mais fácil, fica mais palpável quando a gente entende de encarnado para encarnado, como ela colocou, né. Muito bem, agora vamos falar um pouco a respeito, vamos entrar nessa parte aí do diálogo, tá. O que que é o diálogo, né, o diálogo, ele é o acolhimento dos irmãos mergulhados na dor, na revolta, na angústia, na ignorância, na alientação, alienação, na desorientação e muitas vezes até na total inconsciência de si mesmos, né, então no diálogo a gente presta, tem esse sentido aí de primeiros socorros, né, para ajudar nas angústias, nas desordens que às vezes vêm de séculos e séculos, quantas vezes a gente atende alguém que o cara vem relatar, mas eu estou nessa situação perdido há 200, 300 anos, quando você vê, porque conforme ele conta a história você sabe localizá-lo, né, no tempo, que não se apagam com o passe de mágica, então é muito claro, né, durante o diálogo que a transição de encarnado para desencarnado, muita coisa, na verdade, muita pouca coisa muda, né, os problemas que a gente carrega aqui na Terra, eles continuam conosco, né, em toda a nossa vida espiritual, até o momento que a gente resolver resolvê-los, né, até o momento que a gente procure querer mudar alguma coisa e passar a ser uma pessoa melhor, largar aquela mala que a gente carrega, aquelas dores ou desentendimentos do passado, a gente vê as pessoas carregando muito rancor, né, e é por isso que Jesus fala de tanto pra gente com relação ao perdão, né, esses espíritos normalmente estão em um estado de choque emocional, né, e na maioria das vezes estão inacessíveis, mas ao a gente ter o diálogo, né, então parece que você começa aos poucos quebrar uma barreira, é bastante comum um espírito vir uma, duas, três, cinco, dez, quinze vezes, né, a gente às vezes atende, você percebe que você está atendendo o mesmo espírito, ou você se recorda, ou você às vezes ali depois da mediúnica, quando a gente faz uma pequena reunião, né, e todo mundo fala, médium fala, principalmente o dialogador fala, então a gente percebe que aquele espírito já foi tratado na semana passada, a gente, aos poucos, podemos às vezes perceber a pequena evolução, como aquela pessoa aos pouquinhos vai se abrindo, né, vai aceitando alguma coisa que você fala, né, após serem acolhidos, ainda necessitam de tempo para se colocarem em condições de receberem instruções e esclarecimentos que os habilitem ao prosseguimento da jornada evolutiva. Como está dizendo aqui no texto, às vezes você tem um pequeno momento, né, de uma entrada onde uma palavra de amor, carinho, você, aquele espírito que está ali, que às vezes está numa posição rude, muito dura, ele se desmorona em lágrimas, passa a chorar e é naquele momento então que a gente consegue fazer o atendimento, não nós, né, mas a equipe espiritual então consegue fazer o atendimento daquela pessoa, daquele espírito. Alguma dúvida com relação a isso? Algum comentário? Necessidade do diálogo. Aquele que odeia muitas vezes já está maduro para o perdão. Basta uma palavra serena de esclarecimento, um gesto de compreensão para libertá-lo do ódio, né? Hermínio Miranda traz isso. O diálogo favorece o processo de entendimento das entidades sofridoras. A equipe encarnada. Deixa eu só fazer mais um comentáriozinho ali, no anterior. eu acho que uma das maiores diferenças do espiritismo para o catolicismo é que o catolicismo tem, ou tinha, não tem mais, mas tinha o exorcismo, né? Exorcismo é afastar o espírito mal do corpo da pessoa ali. e a diferença é que o espiritismo acolhe, o catolicismo afasta. E eu acho que pelo menos a gente tinha essa visão no grupo que eu trabalhei em Brasília, no grupo espírita que eu trabalhei em Brasília, na verdade, quem é mais necessitado de atendimento e quem é a nossa prioridade em atender é o espírito encarnado. A pessoa que chega num centro espírita para tomar um passo de desobsessão, chega acompanhado de espíritos e sofredores, ela é beneficiada sem dúvida com o atendimento daquele espírito que está ali sofrendo. Mas, na verdade, ela só veio trazê-lo ali, sabe? Ela foi o transporte, a gente chama até de médium de transporte. A visão do espiritismo é que esse espírito ele está em sofrimento, ele está necessitado de amor, mais do que aquele encarnado que está obsidiado ali e que ele precisa de esclarecimento, de acolhimento, de alguém que o receba e não que o afaste. E é esse o trabalho que as sessões de desobsessões fazem no centro espírita, né? É encaminhar, esclarecer, mas é acolher com amor e nunca afastar. A gente nunca vai tentar afastar o espírito de um corpo, simplesmente deixar esse espírito, sabe? Vai embora e se vira por aí. Exato, é exatamente isso. Mas, adiante, eu tenho um slide que fala exatamente sobre isso, né? Então, o trabalho na sala mediúnica é de acolhimento, né? É exatamente oposto o que a igreja católica faz com relação a você... Não existe isso de você afastar um espírito. Na verdade, isso seria a gente quebrar uma lei divina, né? Do livre-arbítrio, você não afasta espírito, né? Você pode acolher o espírito e aí ele, como é o exemplo que eu dei do Divaldo. Ele, por vontade própria, então, passa a seguir o seu caminho e larga do pé daquela pessoa que ele estava obsedendo. A equipe encarnada, só para a gente entender mais ou menos como é que funciona a mediúnica, né? Só de unir vocês para eu poder ler aqui. Temos o médium, né? É do latim médium, que é meio, intermediário. É pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e o homem, né? Isso está no livro dos médiums, no capítulo 32. Toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos. Por isso mesmo, é um médium. Os médiums de sustentação, que são importantíssimos, né? Eles contribuem para a concentração das mentes em clima de segurança e harmonia. Eu participo, como eu disse já lá para vocês, né? E, para mim, hoje, eu tenho certeza absoluta, antes eu não sabia dar o valor do quanto importantes são os médiums de sustentação, né? Às vezes, quando você tem bons médiums de sustentação, a energia da sala, do que está acontecendo ali, ela flui de maneira, não sei nem dar a palavra certa, né? Mas ela flui de uma maneira onde as intuições daquilo que você tem que falar vêm de maneira muito mais fácil, né? Parece que o próprio desenrolar da conversa ali, ela está sendo conduzida pelo outro lado, não pelo lado espiritual e não pela gente. As próprias coisas vão se desenrolando de maneira a um desenlace, às vezes, de sucesso, quando é possível, e, às vezes, não tem jeito mesmo, não é. Mas isso é muito influenciado pela equipe de sustentação, né? Então, eu tenho certeza e eu já vi já e eu mesmo em algumas vezes em que estive na sustentação, eu percebo que, conforme a sua mentalização, a prece que você está fazendo para que aquele espírito ouça o dialogador, né? De repente, junto dessa prece ali, a conversa toma um rumo, então, onde caminha para um esclarecimento e aquele espírito pode ser atendido, né? E o dirigente, que também é muito, é muito importante. eu queria deixar claro que o dirigente, ele normalmente não participa, às vezes, acontece, né? De ele ser médium e dele receber um ou outro. Ele pode receber, claro, que no final sempre uma fala, às vezes, de um mentor, de um espírito de luz que quer trazer uma mensagem para o grupo, uma mensagem de união, né? Mas o dirigente, ele sempre está atento a tudo o que está acontecendo e a função dele é exatamente dirigir a mesa, né? Então, é ele controlar o tempo, a gente sabe o quanto tempo é importante em todas as atividades espíritas que a gente exerce, desde uma aula. E por que o tempo é importante? Porque os espíritos não estão só conosco, né? Eles têm diversas obrigações, eles estão provavelmente conosco aqui, nos ajudando o nosso entendimento, a gente adquirir esse conhecimento, as explicações, as colocações que a gente faz, né? E nós estamos marcados das sete às oito e quando for oito horas eles têm outra obrigação, então eles têm que sair. E assim acontece na mediúnica também. A espiritualidade, ela prepara um ambiente da sala muito antes de nós, né? Então, antes das mesas serem colocadas, das cadeiras serem colocadas, eles já estão lá preparando todo o ambiente, né? E existe hora marcada para começar e existe hora marcada para terminar também. então a gente sabe que a equipe desencarnada que a gente vai ver um pouco mais para frente, que ela é extensa e grande, é por isso que a gente tem que respeitar muito o horário e o dirigente tem essa responsabilidade dele controlar, além de muitas outras coisas também, o horário, né? Está atento às vacinações, está atento de tanta coisa que acontece ali dentro da sala. E finalmente aqui o dialogador, né? Que é, na verdade, é quem vai ter o diálogo, então com aquele espírito sofredor. Alguma dúvida? Eu fiquei com uma dúvida, Márcio. Eu não tenho uma vivência, né? De casa espírita, então eu não sei muito bem como essas reuniões todas funcionam. Mas eu fiquei curiosa, só fica nessas reuniões quem está trabalhando na sessão ou alguém como eu que um curioso pode participar e observar? Isso. Eu sei responder a respeito da casa que eu frequento na Flórida, né? Na nossa casa lá, todos os alunos, todo mundo que é estudante é convidado por duas vezes ao ano em duas reuniões mediúnicas, então uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre e basta você ser aluno, basta ser aluno, quer dizer, basta você estar frequentando as aulas, né? Não só palestras, mas as aulas, você ser uma pessoa que frequenta a casa que você é convidado a participar nessas duas ocasiões, né? Onde a reunião, então, ela se faz aberta, tá? Normalmente, no dia a dia da reunião, a reunião é fechada, mas lá na Flórida, se você participa, se você faz parte lá, né? Roberta, sempre estou te convidando para você ir lá, né? Se você faz parte lá da casa, se você está sempre, sempre está por ali, está estudando, ao menos uma vez por semana, né? Você é convidado, então, uma vez no primeiro semestre e uma vez agora no segundo semestre, né? Para essa reunião aberta, onde o aluno, na verdade, vai sanar as dúvidas que você tem, entendeu? Que você é assim, pô, mas como é que funciona exatamente? O Márcio agora está falando de médium de sustentação, onde senta o médium de sustentação? Quem que fala? Quem que não fala? Quem que é o médium? Como é que é o dirigente? Então, é exatamente para a gente para poder ter essa ideia aí, né? Todos vocês aqui são estudantes daqui, eu sei, eu vejo a frequência de vocês, principalmente a Roberta, quando eu tiver, se um dia quiser, eu converso com os dirigentes lá da casa e você seria, assim, muito bem convidado e muito bem-vinda para poder... Eu quero, eu quero muito, assim, conhecer, e eu tenho dúvidas sobre esse médium de sustentação, como você falou, não sei se você vai falar um pouquinho mais para frente, aí eu também posso esperar. Como você, como que isso é... Eu sei que as médiunicas, cada médiunica tem um grupo, né? Um grupo que trabalha nessa médiunica. Como identificar quem vai ser o médium de sustentação? Eu sei que existem as pessoas que... Como que eu vou falar a palavra certa? Eu sei que não é... Eu esqueci agora exatamente como é que é, que é o médium de psicofonia, né? De psicofonia, de... Existem diversos tipos de médiunica, mas como que naquele grupo... Se identifica dentro daquele grupo quem é quem? Como é que é feito isso? Então, a mediúnica, ela... A mediúnica da maneira como eu conheço, né? Ela foi formada, a minha mediúnica, ela foi formada ao longo de dois anos de estudo, tá? Pelo menos, eu vou te dizer que durante seis meses nós só estudávamos, não tinha mediúnica, né? Então, era todo sábado estudo aprofundado a respeito da mediúnica. Então, você não forma uma mediúnica assim, sei lá, do nada, do dia pra noite, tá? Ela não começa. Ah, vamos formar um grupo aqui e fazer uma mediúnica e amanhã a gente começa a trabalhar. Não é exatamente assim que funciona, né? Exige muito estudo e muito preparo. Ao longo desse estudo é que, então, a gente... O próprio dirigente, ele vai definindo a colocação de cada pessoa, né? Ele vai passar a conhecer um pouco mais as pessoas, então, ele sabe quem é médium, né? Quem tem condição, talvez, de ser dialogador, porque um pouco mais pra frente a gente vai ver o quanto... O quanto é importante, o quanto a responsabilidade um dialogador tem, né? Com relação a muitos assuntos dentro da doutrina, né? E quem vai estar na sustentação, quem tem, então, condições de ter uma boa sustentação, né? Sempre um bom médium passista, ele é um bom sustentador, sem dúvida nenhuma, né? Porque ele consegue se concentrar, ele consegue manter a mente ali naquele momento e impresse pra aquilo que tá acontecendo. Eu já tive situações, né? É onde a gente, ao término da mediúnica, então, o Espírito de Luz veio nos trazer, né? Uma colocação e fez a colocação. Falou, olha, hoje, alguns médiums, médiums todos nós somos, né? Mas algumas pessoas que estavam trabalhando aqui estavam com o pensamento no bolo que ia fazer no final do dia, nos problemas da sua casa, né? E a gente procura... É necessário que a gente esteja totalmente concentrado e focado nesse trabalho que a gente tá fazendo aqui com ele e em nada mais. Então, a gente, pra dentro da sala da mediúnica, ninguém leva celular, ninguém leva bolsa. Existe uma sala lá na Flórida que já é preparada exatamente pra que todo mundo possa deixar a sua bolsa, seu celular, porta fechada, ninguém entra no centro, ninguém adentra as portas, exatamente pra gente poder manter essa concentração. O livro dos médiums traz a colocação, Roberta, médiums de sustentação. Mas, às vezes, eu acho que talvez seja um pouco confuso. Às vezes, você pode entender também só como as pessoas da sustentação, tá? Porque médiums, na verdade, não estou dizendo... Claro que o livro tá certo, não tá errado. Porque médiums todos nós somos, em certo grau, todos nós somos, né? Independente se você é psicofônico ou se você só recebe intuição. Deu pra entender? Deu, sim. Obrigada. Só complementar um pouquinho, Márcio. Isso funciona mesmo no centro que eu entrei, comecei a trabalhar no Brasil, também era assim. A gente entrava num grupo e o dirigente é que identificava quem tinha mediunidade, psicofonia, psicografia e tal e encaminhava. Mas, quando um centro é grande ou, pelo menos, mais recentemente, na comunhão, foi o lugar que eu trabalhei nos últimos anos no Brasil, eles já estavam tentando... Cresceu tanto o centro, tinha tantas pessoas procurando, querer trabalhar e ajudar, que eles fizeram um processo formal de identificar como que a pessoa sabe se ela é um médium, assim, assim, assim. Então, fizeram um curso de educação da mediunidade, que se chamava. E as pessoas que saíam do curso básico, do ERG, do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, eram encaminhadas... As que queriam trabalhar, não é todo mundo que quer, mas as que queriam trabalhar com mediunidade eram encaminhadas para esse curso de desenvolvimento da mediunidade. E, nesse curso, existem exercícios e maneiras de você tentar estimular a mediunidade. Quem tem, consegue estimular com os exercícios. Quem não tem psicografia ou psicofonia, por exemplo, faz o exercício e não vai ter a psicografia e a psicofonia. Mas existem exercícios que ensinam o que é fazer uma sustentação, o que é dialogar com o espírito, como se tornar disponível para receber na psicofonia, na psicografia. Então, acabou que eles desenvolveram esse curso que dura dois anos. Mas não é todo lugar que tem isso mesmo, não. Andréa, você falou isso agora, eu me lembrei, porque a minha família toda, ela participa. Engraçado que essas dúvidas que eu tenho, eu poderia ter tirado muitas vezes, né? É casa de ferreiro e espelho de pau, né? É aquela coisa. No centro que a minha mãe, a minha avó e a minha tia participam, teve esse curso de educação médium única também, mas eu não sabia disso, eu nunca, engraçado, eu nunca soube que você poderia fazer exercícios para você tentar desenvolver esse tipo de coisa ou ver se você tem. Então, eu tinha muita dúvida. e no centro também que elas participam, a reunião é fechada e não pode participar pessoas que não são o que eles chamam colaboradores, né? Que participam das reuniões. Mas eu já ouvi falar, eu não sei qual a diferença, talvez, não sei, mas você sabe dizer, tem centros que eles fazem completamente aberto, né? Ao público, né? Quando eles fazem, às vezes, tratamento de desobsessão e eles fazem essas reuniões completamente abertas. Isso impacta na, como é que eu vou falar, na energia, porque ali vai estar, vão estar muitas pessoas em tratamento, né? Então, como é que é isso? Eu não sei se vocês já ouviram falar disso. Eu já ouvi falar, eu não conheço, mas eu já ouvi falar de pessoas que disseram, ah, eu fui uma vez num centro e todo mundo que estava no tratamento participou da reunião. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Desculpa, isso aí são centros espíritas que não são kardecistas, né? Não necessariamente, porque eu vou dar um exemplo, talvez, do que você esteja falando, Roberta, depois eu vou, você me ajuda, André, aqui, se eu falar alguma coisa, mas lá na Flórida, existia um período lá na Flórida onde a gente, na fluidoterapia, que é um tratamento, em camas, onde você aplica passes nas pessoas e tinha diversas pessoas ali, tinham pessoas com problemas materiais, ou então a pessoa tem uma doença, tem um câncer, isso é feito até hoje, e tinha as pessoas com problemas espirituais, que são os obsessores. então durante um certo período na Flórida, a gente fazia, nos últimos 15 minutos, saíam as pessoas que estavam em tratamento material, e só ficavam as pessoas com relação ao tratamento espiritual, e ali, então, rapidamente, se atendia, como que um pré-atendimento antes da mediúnica, os espíritos. Então, talvez o que você esteja falando, Roberto, é que isso, é que era um tipo de fluidoterapia onde existia um tratamento espiritual. Depois de um certo período de tempo, verificou-se que os próprios espíritos vão dizendo para os dirigentes como é que aquilo deve acontecer, que aquilo não era, então, mais recomendado, e a gente acabou, então, o diretor acabou encerrando esse pré-tratamento de desobsessão. Então, as pessoas que estavam ali em tratamento, pessoas comuns, como você disse, não tinham mais, então, não tinham mais contato da maneira como você imaginou. Antes da Andrea falar, só mais um detalhe. Com relação à energia que você falou, que é muito importante, a equipe espiritual, que é o slide que a gente está agora, eles são responsáveis pelo trabalho de sustentação proteção e parceria. Então, quando a gente entende proteção, ela, no mundo espiritual, não é só a proteção física, porque ela existe, não é qualquer espírito que pode entrar ali, existe uma ordem, existe uma fila dos espíritos que vão se comunicar naquele dia, então, existe essa proteção física, a gente lê muito disso nas obras de André Luiz, como muito da sustentação. Então, eu vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo no começo, quando eu estava começando como dialogador. Certa vez, eu estava atendendo um espírito e que esse espírito, ele estava enveredado por um caminho de coisas muito ruins. E eu fui falho na minha colocação e quando ele estava falando comigo, por um momento, eu peguei e falei para ele, não tem nada que me assuste. Você pode dizer o que é que você fez ou do que se trata esse assunto. E quando ele falou, eu fiquei mas tão abatido, mas tão abatido que eu não consegui mais continuar o diálogo, entendeu? Aquilo caiu em cima de mim de uma maneira como eu nunca imaginaria que iria acontecer. E a equipe, então, espiritual presente de sustentação, eu quando eu vi aquilo acontecer e a maneira como eu fiquei assim, eu não tinha palavra. Na minha vida, poucas vezes eu fiquei nesse estágio de sem ação, sabe? Que eu não conseguia ter ação, de tão assustado que eu fiquei. E a equipe, e eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou para casa agora? Como é que vai ser a minha semana com isso daqui? E a equipe de sustentação, a equipe espiritual, então, eles fazem uma limpeza energética em você, onde terminada a reunião, uma hora, duas horas depois, aquilo já tinha, não é que estava apagado da minha memória, mas já estava de uma maneira onde não existia mais interferência e eu fui para a minha casa muito bem. Então, existe sim todo esse preparo e é por isso que a gente não deve fazer mediúnica sem esse preparo espiritual. Andréa, pode falar, por favor. Ah, não, eu tinha entendido outra coisa, eu achei que a Roberta estava falando de sessões abertas assim como a que o João de Deus faz, sabe? não, isso, não, não, na verdade, tratamento de cura, de curoterapia e tratamento de cura, eu já participei várias vezes e realmente são mais de uma pessoa na sala porque é aquela sala de cura, então, é que nem um passe, né, tratamento de passe que pode tomar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, então, não é disso que eu estou falando, eu já ouvi falar, sim, de centros cardecistas em que fazem sessões mediúnicas com pessoas que estão em tratamento de desobsessão, como eu sei que é a minoria, aí eu queria saber qual é a diferença, mas eu já ouvi falar, assim, digamos, você está num tratamento e você não tem nem conhecimento da doutrina nem nada, você chegou para poder fazer um tratamento e você participar daquela reunião em que estão falando sobre você, digamos assim, com o seu obsessor, entendeu? É, isso realmente eu acho que não é bom, como eu falei, quando fazia da filiudoterapia, chegar num momento leva todo mundo embora, né, que não é, e ali só ficava, e eu acho que, eu também, eu não sei, aí a opinião pessoal minha, eu acho que também foi encerrado esse trabalho dessa maneira exatamente pelo que você está colocando, né, porque algumas pessoas às vezes em trabalho de desobsessão não têm conhecimento, e acabam se assustando. Exatamente. Não, eu estou perguntando isso porque eu já pergunto. Mas dava para você ouvir o murmuro, né, da conversa, se você estivesse na mesa do lado, então, é isso. Gente, já são 8h03, a gente não chegou no fim, não faz mal, eu acho assim que o importante para mim era que a gente tivesse esse diálogo da maneira como a gente foi, né, e eu acho que é isso que é importante. Eu vou só dar uma acelerada aqui porque tem alguns pontos importantes para a gente tentar, eu já estou atrasado, mas para a gente tentar conseguir avançar um pouquinho, tá bom? Tudo bem? Então, a postura da equipe, né, e o Hermínio Miranda, que é maravilhoso esse livro, o Diálogo com as Sombras, quem quiser ler, ele diz o seguinte, somos, na verdade, uma tremenda multidão de estropiados espirituais, e a diferença evolutiva entre nós aqui na Terra não é lá grande coisa, vivemos num universo inteiramente solidário, do qual os uns devem suportar e amparar os outros, ou seja, amarmos uns aos outros não é difícil, é necessário, e como? Não é a pura verdade, não é disso que a gente está falando, a gente está no lugar certo, e todos nós aqui somos muito próximos, né, como a Andréia colocou, né, é difícil falar assim, ah, a pessoa ainda está muito no mal, nós já tivemos, né, eu gosto muito da exemplificação que a gente está aqui, todo mundo cursando, o primeiro ano letivo, né, alguns estão começando, tomaram pau nas primeiras provas, outros já estão no finalzinho do ano, mas a gente está mais ou menos todo mundo junto, né, muito próximos nas classes que a gente está frequentando. A respeito do dialogador, eu só queria colocar, é necessário, né, para o dialogador que ele tem que ter formação espírita, quer dizer, você tem que ter conhecimento íntimo do que você dá em relação aos postulados da doutrina, porque senão você não tem o que falar com o espírito, você tem que ter autoridade moral, né, porque não adianta você exibir virtudes que ainda você não tem, você não se esqueça que uma das grandes dificuldades do dialogador, você vai conversar com o espírito que provavelmente ele te acompanhou a semana inteira, então não tem como você fazer como a gente faz aqui na Terra de dar uma de desentendido, né, porque senão lá na reunião você vai passar vergonha, porque o espírito vai virar para você e vai dizer o seguinte para você, ah, você está falando isso, mas você não age assim, porque é hoje, durante essa semana aqui, eu vi você fazendo isso, isso, isso e isso, então essa é a autoridade moral, a gente só pode falar a respeito daquilo que a gente sabe que a gente pode cumprir, para isso serve o exemplo de Gandhi, né, que a mãe trouxe para Gandhi um filho lá, diabético, e pediu para ele, Gandhi, por favor, fala para o meu filho que ele tem que comer menos açúcar, porque ele é diabético, ele vai morrer se ele não comer menos, o Gandhi ficou quieto, né, e passou uma semana e não falou nada, e aí um dia ele procurou a mulher e falou assim, agora eu posso falar com o teu filho, e ela falou assim, ah, mas depois de uma semana eu pedi para você uma semana atrás, o que aconteceu? Minha senhora, porque eu comia muito açúcar e eu não podia, então, falar com ele a respeito de uma coisa que eu não fazia, eu estou sem comer açúcar agora já há um bom tempo e eu me sinto em condições de falar para ele não comer açúcar, né, então é isso que é a autoridade moral, não adianta a gente ter um diálogo de alguma coisa que a gente ainda não consegue, que a gente não está dentro de nós, entendeu, você tem que ser totalmente transparente, né, ali. É necessária a fé, porque se você não tem fé, é aquilo que eu te falei, você então não acredita, você não recebe a sustentação espiritual de que eu me referi agora há pouco aqui, né, então fé é positiva, inabalável, sincera, ela é totalmente necessária, não tem como você ser um dialogador se não é fé, amor, é a força construtiva de bem em favor ao próximo. Nós não temos amor ainda num nível onde seria adequado. O nosso amor, e tem outras passagens que descrevem isso, ele é complementado pela equipe espiritual, tá, então o amor que eu deveria ter, ele não é suficiente, eu entro com os meus 5% e a equipe espiritual complementa na minha fala, na intuição que eles estão colocando para eu falar, né, com os outros 95%, a verdade é essa, né, porque o grande beneficiado das reuniões somos nós que estamos ali presentes, é claro que a gente sim ajuda também as pessoas que estão em sofrimento, né, do lado espiritual, mas quem realmente aprende e ajuda somos nós, né. Fé, o trabalhador precisa estar confiante nos poderes fictorais que sustentam o teu trabalho, sem os quais nenhuma tarefa de desobsessão é possível, todos os riscos são iminentes e inevitáveis, o trabalhador tem que saber que ao levantar-se para dar um passe, a fé lhe trará os recursos que necessita para servir, através da prece vai encontrar a resposta que implora em benefício do companheiro que sofre, né, então a fé é isso, né, não dá para você dar um passe em alguém, não dá para você fazer um atendimento se você não tiver ideal, né, porque a gente sabe que o todo passe que a gente está é um passe misto que a gente chama, né, onde a gente entra com a nossa contribuição que provavelmente é muito pequena e a espiritualidade então vem a complementar, se você não tiver a certeza disso, então o teu passe ele é inocuo, talvez ele não, todo mundo tem alguma coisa para passar para o outro de bom, mas é necessário que a gente tenha fé, fé é a garantia do que se espera, a prova das realidades invisíveis, pela fé sabemos que o universo foi criado pela palavra de Deus de maneira que o que se vê resultasse daquilo que não se vê, Paulo trouxe isso em Hebreus, em Paulo, a fé era o suporte das realidades que o conhecimento ainda não atingiu, a prece, pensamento é tudo, né, e a prece é exatamente essa essa emanação do nosso pensamento, né, eu não vou ler, gente, para a gente tentar andar aqui, para tentar acabar, né, mas eu gosto muito dessa passagem aqui que está no pensamento em vida, cada palavra deve ter o alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma, então, quando você pede uma prece, né, quando você está fazendo uma prece, você tem que se concentrar nisso, será que você está pôr em vibração uma fibra da tua alma, né, aí você está fazendo uma prece realmente profunda, né, é óbvio que a gente tem que ter muito amor para dar, né, então, essa colocação do Hermínio é muito bonita, é preciso ter muito amor a dar para distribuí-lo assim, indiscriminadamente, a qualquer companheiro espiritual que se manifeste, muitas vezes, o médium, o doutrinador, não se encontra na sua vida de encarnado, cercado pelo sentimento de afeição de familiares e companheiros, tem seus parentes, tem seus parentes, vive rodeado de conhecidos no ambiente de trabalho, mas não conta com grandes afeições e dedicações, a sustentação do seu teor vibratório no campo do amor deverá vir de cima e para isso precisa estar ligado aos planos superiores que o ajudam e o assistem na, que o assistem à distância. Era isso que eu estava falando, a gente não tem amor na quantidade necessária, mas a gente é complementado pelo amor que vem de cima. Aí são outros detalhes, a gente é preciso saber ouvir, porque senão você não é doutrinador. Doutrinador, ele mais ouve do que fala. As nossas inserções, elas são pequenas, são pontuais no momento certo, mas depois de você ouvir tudo aquilo, porque se você não ouvir, se você não se conectar com aquele espírito, nada vai acontecer. Então, eu acho que a paciência, ela está ligada a esse ouvir. Sensibilidade, sentir o terreno estranho. Por quê? Porque você, ao longo do tempo, isso é muito difícil no começo, mas ao longo do tempo você vai adquirindo conhecimento e entendimento a respeito do momento correto de você fazer a sua colocação. Porque, às vezes, é logo de cara, em alguns outros momentos o espírito precisa desabafar ele que está falando. ele precisa sentir ali que ele está colocando para fora todas aquelas angústias para, então, na hora certa você fazer a sua colocação. E, às vezes, você não tem que fazer nada, você só tem que ouvir. Eu já atendi espíritos com sucesso, eu digo com sucesso quando eu sei que aquele espírito foi encaminhado, onde eu não falei nada, eu só emiti pensamento. E ele sentiu a minha vibração do pensamento. Então, essa é um pouco a sensibilidade que a gente tem que ter. Tato, observação cuidadosa nos informando de determinada situação ou acontecimento que pode até poder tomar uma posição a respeito do assunto. Tato, é muito ligado ao nosso conhecimento da doutrina. A maneira, então, se você está atendendo, é claro que, se você está atendendo uma pessoa que está passando um momento de muita dificuldade por conta de ter tirado a própria vida, você vai tratar de uma certa maneira. Se você está tratando de uma pessoa que é um obsediador e que está muito longe de conseguir ter um entendimento de perdão, você vai ter outra maneira de abordagem. energia deve ser controlada e oportuna para a tomada de atitude firma na hora correta, vigilância quanto o que ocorre à sua volta, à sua própria conduta, necessário que a gente tenha, humildade, a gente não consegue fazer nada com relação à caridade e amor se a gente não tiver humildade. Jesus nasceu entre nós sendo que antes dele nascer já estava dando o primeiro exemplo da humildade, a primeira lição no seu nascimento da maneira como ele nasceu. E ele foi embora terminando com o mesmo exemplo de humildade. No momento em que ele parou e estava tendo aquela discussão entre os seus apóstolos, ele se colocou de joelhos na forma de um escravo a lavar o pé de cada um deles. Então, humildade, sem humildade a gente não faz nada. E aqui o Hermínio fala um pouco de destemor, não se impressionar com relação às ameaças. Às vezes, sim, tem muito espírito que vem e faz muita ameaça, mas a gente está sempre sendo sustentado pela equipe desencarnada. Prudência, sim, que a gente não pode abusar da equipe, mas a gente está sob essa proteção das forças que a gente estava conversando. E agora eu só queria passar um pouquinho então por que nós fazemos as escolhas que fazemos. Por conta do nosso egoísmo, que é a maior chaga que a gente tem que combater. E sempre sabendo que normalmente muitos dos espíritos que a gente entende, que a gente atende, a raiz do problema está no egoísmo. Então, como diz aqui o texto, conservar a posse total do objeto de nossa preferência é afeição, a esposa, o esposo, o filho, nós ainda estamos nessa fase que às vezes se acha proprietário da sua companheira, do seu companheiro, do seu filho. A gente esquece que o nosso filho, antes de tudo, é filho de Deus e tem que seguir o seu caminho e não o nosso caminho imposto sobre as minhas condições e sobre aquilo que eu acho que vai ser bom para ele. Não é verdade? E as pessoas desencarnam com esses problemas e com esses assuntos a todo momento. É por isso que eu digo o quanto que a gente não aprende nessas reuniões mediúnicas. Com relação ao poder, Cristo foi muito claro quando ele veio e tem essa passagem de Mateus. Entre eles, houve também uma discussão sobre quem parecia ser o maior e ele lhes disse que os reis das nações governam como senhores absolutos e os que exercem autoridade sobre elas se fazem chamar benfeitores, mas não assim entre vós, senão que o maior entre vós seja como o menor e o que manda igual ao que serve, porque quem é o maior é o que está à mesa ou o que serve. Não, não é o que está à mesa, pois eu estou entre vós como aquele que serve. Então, essa condição, as pessoas desencarnam e é muito comum quantos e quantos sacerdotes, pessoas da igreja católica, que você conversa e já vem aquele tom de arrogância dele e ele está perdido dentro dessa arrogância e às vezes são pessoas muito esclarecidas. Você não faz nem ideia de quantos esclarecidos eles são. Você conversa com um espírito que você fala meu Deus, não tem nem o que falar para ele, porque ele tem dez vezes mais conhecimento que eu, mas está totalmente perdido nessa situação materialista, em cima do título que ele tinha aqui na Terra e aí ele não consegue, então não está preparado para a vida espiritual, porque a vida inteira só esteve ligado aos assuntos materiais, a respeito do poder, as posições que ele exercia e vivia aqui na Terra. Vaidade, orgulho, que são as grandes chagas da nossa vida, quantos que a gente atende que falam você sabe com quem você está falando. O Hermínio Miranda aqui descreve o caso de um espírito que é o ser aconido e vê a sua beleza física desmoronar-se lentamente, a partir do momento que ele deixou de ser bela, a vaidade se esvaiu e as demais vaidades também entraram em colapso e ele pôde ser atendido. Os processos de fugas, os mesmos que a gente vê aqui na vida, se passam para o mundo, para a vida espiritual. E aqui é só a maneira como então a gente age lá no centro. Opa! Apertei muita coisa aqui. Deixa eu me achar aqui. Desculpa, gente. Desculpa, está correndo um pouco, mas é só para a gente poder acabar. Mas eu gosto dessa maneira. Talvez só uma coisa para a gente pensar no futuro, essas aulas dessa maneira, de aula, como foi hoje, que eu achei uma delícia. normalmente a Maria Angélica está nos ouvindo. Normalmente lá no centro elas têm uma duração de uma hora e meia. Por conta dessa interação acaba consumindo um pouco mais de tempo, mas eu acho que fica mais gostoso. Então isso é como a gente tem lá no centro. E aí só aqui, é claro, vamos só ler isso daqui que é legal, porque é Chico. A desopção é em todos os sentidos um processo de libertação, tanto para o agosto quanto para a sua vítima. Hermínio Miranda, o obsessor não deve ser arrancado à força ou expulso. Foi o que a Andréia falou lá no começo, que eu falei, vai ter um slide aí sobre isso. Ele precisa ser convencido a abandonar os seus propósitos e ser levado ao arrependimento. E para a gente concluir aqui, não tem como a gente não falar de Hermínio. Quando conseguimos transmutar-nos em amor ante os companheiros que sofrem, estamos nos colocando no sentido e na direção que segue todo o universo. quem poderá resistir? Já dizia Paulo, se Deus está conosco, quem estará contra nós? Era isso, pessoal. Essa daqui foi a bibliografia que eu utilizei para fazer essa apresentação. Se puder responder mais alguma pergunta, me desculpa ter passado totalmente do tempo, mas eu acho legal, como eu falei, eu achei legal que a gente tenha essa interação para que não fique muito monótono, que cada um traga a sua experiência, porque complementa, quantas experiências a Andréia trouxe e quando não é experiência que é dúvida, que se não está complementando aí na dúvida faz também o apresentador parar, raciocinar, pensar, e se não tiver resposta, às vezes eu não tenho, não tem problema nenhum, depois eu vou dar uma lida e na semana que vem eu trago. Era isso. Mais alguma dúvida, alguma pergunta que ficou para trás? Não. Eu quero perguntar uma coisa bem rapidinha. Tem como fazer essas reuniões de forma virtual? Como vocês estão fazendo com a questão do COVID? Tem que ser pessoalmente? Não, a gente tem uma recomendação lá no centro da Flórida, do CACSF, onde a gente não deve fazer virtual. Então, o que acontece é que eu participo, quando eu estou aqui em Ohio, eu participo normalmente da mediúnica só da parte do estudo, porque a mediúnica lá na Flórida tem mais ou menos que começa às nove, dez, onze, vai acabar onze e meia quase. Então, é duas horas e meia. Os primeiros quarenta e cinco minutos a uma hora é só estudo. Então, eu participo virtualmente do estudo, a gente faz uma oração de encerramento a respeito do estudo, e aí só quem está lá presencial tem uma recomendação dos espíritos, porque os espíritos, como eu te falei, tem toda uma estrutura, e se você ler André Luiz, você vai ver a estrutura que é montada, que não é pequena, com relação a receptores, fios que interconectam a nós, os dialogadores, para ajudar na nossa intuição, o estado vibratório que a gente está. Então, são coisas que virtualmente ainda não é possível acontecer, por isso que existe lá, pelo menos com relação à Flórida, posso dizer a respeito de lá, a gente tem essa recomendação de fazer a mediúnica só lá no centro mesmo. que passar do momento do estudo, que é uma preparação para a mediúnica, aí quem está online sai e está encerrado, e aí eles fazem uma reunião de abertura para início da mediúnica e faz a mediúnica. Entendi, obrigada. Obrigada, Marcio, pela palestra, a sua dedicação de buscar o material foi ótimo. Obrigada. Imagina, gente, muito obrigado, é uma delícia poder falar sobre espiritismo, eu adoro, e eu que agradeço vocês aqui, porque sem vocês eu não estaria falando sozinho, é uma delícia a gente poder ter esse momento aqui junto, eu gosto muito, quero cada vez mais, agora a gente tem um lugarzinho, a vacina está aqui, eu acho que a gente vai poder estar lá nas aulas e voltar naquele modo antigo de sentar e essa interação, como hoje foi muito bom, achei muito legal, gostei muito. Que bom, olha só, gostamos muito também, se você está gravando o nosso YouTube, né? Obrigado, Marcio. Obrigado, Marcio. Tá bom, vamos fazer um... Muito obrigada, Marcio. Imagina, obrigado a vocês, né? E que a gente possa continuar e continuar, de repente, fazendo mais disso daí, né? Alguém tem uma oração de encerramento? Sim? Uhum. Quer eu falar? Sim, você quer fazer? Ah, pode ser. Tá bom. E assim, nesse ambiente de muita alegria, de muita aprendizagem, estamos agradecendo a presença dos nossos tentores espirituais, nosso querido Mestre Jesus, que possamos colocar em prática os ensinamentos de hoje, agradecer a presença do Márcio, que trouxe esse tema tão importante dentro da nossa doutrina, e que esse sentimento de alegria, de paz, e publicidade esteja dentro do nosso lar e que nós possamos ter uma boa noite de sono. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Obrigada, gente. Obrigada, obrigada, Márcio. Muito bom, desculpe as minhas interrupções aí, mas eu tava ouvindo. Um beijo a todos.